A CIDADE NO BRASIL O que foi, Sasuke? O que foi? Não foi, não foi. Você prometeu que você irá ver o meu手裏? Não, não. Eu tenho um trabalho muito importante, mas eu não preciso fazer isso. Por isso... O que foi, meu irmão? Hum... O que foi, Sasuke? Agora, agora. É o que você faz. Você não pode deixar o seu lugar. Não, não... Ei, irmão, agora você está sempre com a ensaio? Sim, mas eu também tenho a fazer o seu objetivo, e não tenho tempo. Eu acho que você não pode ter tempo. Mas tudo bem. Se você quiser estar junto... Então é bom. S...Sasuke... Você... Eu... 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 Deus te abençoe, Sasuke. Isso... Isso é a último da gravação O que é isso? O que é isso?